Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, deixa de deixar seu like, curta, se inscreve e compartilhe para você não perder nenhum vídeo, sempre fazendo parte aí do Telegram por apenas R$7,99. Todos os links para você me seguir e me acompanhar estão sempre aqui na descrição, aproveita e me siga também no meu Twitter, arroba GalvaniRenan e no Instagram, arroba GalvaniRenan, tá certo? Os links estão aqui na descrição. Olha, eFootball 2022 ganhando prêmios, títulos, não para de ganhar comentários na internet, porém, como sempre, o lado negativo, né? Foi eleito aí o pior jogo de 2021 pelo site Chronicles. Sim, vários jogos estão aí nessa lista e o eFootball, ele está nada mais, nada menos que na primeira posição, tá? A gente tem aí diversos outros jogos, inclusive o GTA, a trilogia, está lá em oitavo lugar, cara. A gente tem jogos como o Nacramundo, cara, tem uma lista aí de nove jogos, né? Os piores lançamentos de 2021 e o eFootball está lá em primeiraço lugar, cara. Que que é isso? Será que de fato é merecido o pior lançamento ou o pior jogo de 2021? Isso fica muito pelo fato de futebol ser uma grande paixão, a franquia PES ser uma grande paixão e a Konami literalmente fez aí um estrago em seu lançamento desastroso. Isso não tenho dúvidas. O jogo evoluiu em relação ao seu lançamento, mas ainda assim pode ser considerado um péssimo, um desastroso lançamento do ano de 2021. E não é somente a galera, né? Que diz isso. A própria Globo, né? Quem assistiu aí o prêmio eSports Brasil, no qual eu fui super júri ao vivo, a Nif Stephanie falou lá no texto deles, né? Dando aquela leve cutucada em questão da Endine. Ela falou isso porque a Globo tem uma parceria, né? Com a Konami e, obviamente, o pessoal que participa do eSports vai ser e já está sendo muito prejudicado. Tanto que os finalistas foram jogadores aí de esportes do FIFA. Não tinha nenhum lá na final representando o PES, nem o PES 21, nem o E-Football. E sabe lá quando esse competitivo com o E-Football vai se voltar. Se liga na crítica. 2021 foi o ano em que finalmente tivemos a tão esperada mudança de gerações. Pois é, Bárbara, mas olha, eu não sei se foi hype demais ou jogo de menos, mas essa tal da nova geração ainda não dá pra prever muito bem como vai se desenrolar. Até porque parece que o mercado de games de futebol vai passar por mais uma revolução. Aí nos licenciamentos, né? Talvez venham novos jogos pra sacudir ainda mais o competitivo. Quem sabe, né? Pois é. E pra ser atleta de futebol virtual, você precisa praticamente aprender um jogo novo todo ano, né? Merecido, né, cara? Uma crítica merecida. A Konami aí, ela vai honrar, sim, com seus contratantes, né? Com seus contratos que ela tem não só com a Globo, mas com a parceria de clubes, ligas, entre outras coisas. Os japoneses estão conscientes disso e eles costumam, de fato, honrar aí os seus contratos. Mas a pressão é sempre importante, né? É importante também não só os fãs, mas as empresas que têm contratos pressionar a Konami pra que eles façam o melhor pelo jogo, pela franquia e cumpram aí sua imagem e seus contratos com os clubes e com as parcerias. Beleza? Bom, merecido. Agora é aguardar ver o que os japoneses vão aprontar pra gente relacionado ao e-futebol. Ah, lembrando que eles falaram que a partir do dia 31 de dezembro eles vão anunciar o futuro do jogo. Vão falar as novas estratégias, né? Aquele famoso roadmap vai sair em janeiro relacionado ao e-futebol. Então é bom a gente ficar ligado aí, beleza? Se inscreva no canal, um grande abraço. Falou, é nóis. Tamo junto. Música 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 Música